Música Música Nós saudamos as crianças até 3 anos, as mães responsáveis, as gestantes com a paz do Senhor Jesus. E eu convido vocês a fecharem os olhos para nós fazermos uma oração para iniciarmos a nossa aula. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Pedimos comunhão com o Teu Espírito Santo. Limpa o nosso coração, porque queremos ser aceitos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, crianças, adorar ao Senhor com o louvor como uma folha ao vento. Música Como uma folha ao vento, voa pra lá e pra cá Música Eu também quero estar onde o Espírito Santo mandar Não faço mais o que eu quero Mais o que Deus revelar Como uma folha ao vento, voa pra lá e pra cá Eu também quero estar onde o vento soprar Eu também quero estar onde o Espírito Santo mandar Eu também quero estar onde o Espírito Santo mandar Música Vamos continuar louvando ao Senhor com um hino que diz assim O Senhor cuida de mim Música Crianças, agora nós vamos aprender uma história que está na Bíblia Na Palavra de Deus E essa história está no livro de Neemias No capítulo 2, no versículo 4 e 5 Eu vou ler e vocês vão prestar bastante atenção Crianças, a nossa aula hoje é sobre tempo de restauração Nós vamos falar sobre Neemias diante do rei Neemias era um servo do Senhor Que amava a Jesus Que era obediente a Deus Neemias, ele morava num palácio Porque ele trabalhava como copeiro naquele palácio para o rei Mas um dia, Neemias soube de uma notícia Que o deixou muito triste Os inimigos invadiram a cidade de Neemias E ela ficou toda destruída Quebraram os muros, as portas que protegiam a cidade Queimaram tudo com fogo Que tristeza, ficou tudo destruído Neemias ficou muito triste com aquela notícia Neemias então foi servir ao rei E quando ele chegou perto do rei O rei percebeu que Neemias estava triste E perguntou a Neemias Neemias, qual é o teu pedido? Neemias então orou ao Senhor E ele disse ao rei Rei, eu quero ir lá na minha cidade Para reconstruir, para consertar os muros, as portas que estão destruídas O rei ouviu o pedido de Neemias e atendeu Falou, Neemias você pode ir lá na sua cidade Você pode ir realizar essa grande obra, essa grande construção Crianças, o coração de Neemias ficou muito feliz Porque o rei atendeu o seu pedido Jesus, ele é o nosso rei E Jesus atende a nossa oração A Bíblia, ela nos ensina como orar Nós fechamos os nossos olhos Oramos a Deus o Pai Em nome de Jesus E tudo que nós pedimos em nome de Jesus Deus nos concede A palavra de Deus fala que temos que orar sem cessar, sem parar E quando você, criança, ora ao Senhor Pede uma bênção para o papai, para a vovó, para a mamãe Deus ouve a sua oração E enche de bênçãos o seu coração Agora, uma palavra para as mães e os responsáveis Irmãs, a grande obra realizada por Neemias Não iniciou quando ele começou a construir os muros e as portas de Jerusalém Mas sim quando ele colocou no seu coração o propósito de orar Para que Deus lhe desse essa grande bênção A oração, ela precede as vitórias do servo fiel Por isso, nós como servas do Senhor Devemos ensinar os nossos filhos a orar Ensiná-los o valor da oração Desde pequenos, junto deles Orar pelos motivos que são deles Orar com orações pequenas, curtas Para que eles possam tentar repetir aquela oração E à medida que eles forem crescendo Eles vão ganhando autonomia E vão aprendendo a orar sozinhos E como é maravilhoso, irmãs Ver os nossos filhos com um ano e meio Dois anos, três anos Já levantando a sua voz em oração Ao Deus dos céus Ao Deus poderoso Sabendo que somente Deus Pode responder as orações Como é glorioso ver os nossos filhos Conversando com Deus E essa herança Nós como mães Vamos transmitir a eles O valor e o segredo Da oração para o servo fiel Crianças, nós vamos encerrar a nossa aula Cantando agora o louvor Orar faz bem Ora faz bem Ora faz bem Faz bem a alma Faz bem ao coração Alegra a alma Alegra o coração Ora faz bem Ora faz bem O nosso Deus responde Retira a aflição O nosso Deus responde E conforta o coração Vamos agora fechar os nossos olhos Para orarmos ao Senhor E terminarmos a nossa aula Todo mundo de olhos fechados Ouvindo a oração Senhor, nós te agradecemos Por estes momentos na tua presença Nós te louvamos Porque temos um Senhor Que ouve a nossa oração E que nos responde Aquilo que precisamos Abençoa a nossa vida Abençoa as famílias E as crianças E faça de cada um de nós Servas do Senhor E dos nossos filhos Ó Deus Servos de oração Que clamam ao Senhor Que buscam ao Senhor Recebe a nossa aula No teu altar Nós oramos Em nome de Jesus Amém Crianças A paz do Senhor Jesus E aguardamos vocês Para a próxima aula A paz do Senhor Jesus E aguardamos vocês